Olá amigos do Mundo Áfia, um prazer estar de volta com você para apresentar o Notícias Áfia de número 79, programa interativo que traz tudo o que rolou no futebol no final de semana e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo, vamos às manchetes Brasil Brasileiro mostra os gols da 36ª rodada do Brasileirão, com Galo Mineiro a um ponto do título Timão Sólido no quarto lugar e o Grêmio a um passo do precipício A Áfia na América conta tudo sobre o tricampeonato histórico do Palmeiras na Libertadores da América A Áfia na Europa conta sobre a lambança no jogo entre Benfica e Belenenses na Terrinha Sobre o clássico inglês entre Manchester United e Chelsea Sobre a vitória dos três grandes em La Liga Sobre a goleada do líder Napoli na Itália E sobre Neymar que machucou de novo na vitória do PSG no francês A cinco da bola, Renato Gaúcho demitido Será que vai ser hoje? Ou a diretoria rubro-negra vai aguentar a torcida até o final do Brasileirão? Abel Ferreira vai largar o Palmeiras e pode pintar no Benfica no lugar de JJ Milan deve fechar a contratação do português Renato Sanches Barcelona quer o brasileiro Arthur Cabral após a aposentadoria de Kun Agüero Real Madrid vai com tudo pra cima de Haaland após a eliminação precoce do Borussia Dortmund na Champions League E pra fechar o programa um presente pra torcida do Verdão A campanha histórica do tricampeonato na Libertadores da América E antes de começar o programa quero fazer um convite especial A partir desta sexta-feira apresentaremos o Estrelas da Copa Pernambuco 2021 Serão quatro programas com dois craques Começamos com Geraldão, zagueiro do Cruzeiro do Grêmio do Porto E também Ivan, goleiro do Palmeiras e do Figueirense Que era o xodozinho do Emerson Leão Dizer também que a partir da semana que vem Teremos um novo programa com o nome de Crack Áfia Ou seja, o quadro que você já conhece do Notícias Áfia Agora vai buscar carreira solo E terá um programa próprio todas as quartas-feiras Vamos ao aperitivo da sexta-feira do Estrelas da Copa Brasil brasileiro já tem um virtual campeão E é o Atlético Mineiro O Galo Forte é vingador Venceu ontem o Mineirão pela 15ª vez consecutiva com o mandante O Fluminense Com dois gols de Hulk E o estádio completamente lotado Já comemorando o título O Galo se encaminha para mais uma grande conquista O Atlético precisa de um ponto e vai conquistar A torcida já está preparando a festa E muito merecida O Atlético Mineiro investiu Construiu um elenco de primeira grandeza E vai disputar por muito tempo Todos os títulos disponíveis na América do Sul Vamos falar também sobre o Corinthians O timão que consolidou a sua posição Agora em quarto lugar Já está na Libertaduras Ou entra direto nos grupos Ou também pode entrar na repescagem O certo é que com o empate do Internacional e Santos ontem O Corinthians não pode ser mais alcançado Ficará entre os oito Que beleza Para uma torcida que estava no início lutando para não cair Já ter esse presente de final de ano O São Paulo venceu o Esporte Recife E se afastou da zona da degola O Esporte Praticamente degolado O Chapecoense também E o Grêmio de Futebol Porto Alegrense De tantas tradições Foi a Bahia e tomou de 3 a 1 Complicou ainda mais a sua situação Por incrível que pareça com falhas E do Jeromel Que é um grande líder do time Agora só o milagre Tira o Grêmio da segunda divisão Tivemos também Ótimos jogos O Bragantino empatou Tivemos também o Inter E o Santos Num jogo de muitas chances Tanto para o lado do Santos Quanto para o lado do Inter E eu vou contar para vocês Como ficou a tabela do Brasileirão Em primeiro lugar O Galo Mineiro Com 78 pontos E virtual campeão brasileiro Em segundo O Flamengo Com 67 Sem moral Perdeu o título da Libertadores Em terceiro O Palmeiras Com 59 Que volta do Uruguai Com o tribo Campeonato da Libertadores Em quarto O Corinthians A surpresa do Campeonato Brasileiro Com 56 pontos Em quinto O Bragantino Com 53 Em sexto O Fortaleza Que caiu muito Com 52 Na zona Da degola Juventude Abre a 17ª posição Com 40 pontos O Grêmio Em 18º Com 36 pontos O Esporte E Recife Virtualmente Rebaixado Tem 33 E a Chapecoense Que já caiu Tem 15 pontos Agora vamos falar também Sobre a Série B Que acabou Já temos os 4 integrantes Que vão subir Para a divisão maior Do futebol brasileiro São eles Botafogo Campeão da Série B Goiás Coritiba E Havaí Que conseguiu A classificação Nos acréscimos Contra o Sampaio Correia E fecha A lista Dos 4 Agora É aquela hora Que você espera A hora Dos gols Do Brasileirão Incluindo Os gols Dos 4 Que subiram Para a primeira divisão Do Brasileirão 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 Música Áfia na América conta que a América hoje é verde, o Palmeiras é tricampeão da Libertadores, venceu num grande jogo o todo poderoso Flamengo. Foi um jogo de muitas alternativas, logo aos 5 minutos de jogo o Rafael Veiga fez 1x0, depois o Gabigol empatou aos 27 do segundo tempo, e Davidson, ele mesmo, entrou na prorrogação e aos 5 fez o gol do título. O Flamengo teve mais posse de bola, quase 70%, o Palmeiras teve 30%, o Flamengo chutou 19 bolas ao gol, o Palmeiras chutou 10%, porém o time comandado por Abel Ferreira soube vencer a Libertadores, já começou na primeira etapa, dos 18 pontos possíveis fez 15, e depois começou a matar um a um, Universidade Católica do Chile, depois o São Paulo, depois o Galo Mineiro e agora o Flamengo. vai desembolsar num total 20 milhões de euros, mais de 120 milhões de reais, só na final foram 12 milhões de euros. Palmeiras enche o seu cofre, ganha um título inédito, hoje é o maior campeão brasileiro, e também entra na lista dos maiores campeões da Libertadores entre os brasileiros, com Grêmio, São Paulo e Santos. E também tem outro feito, o último time que ganhou duas vezes seguidas a Libertadores, foi o São Paulo, 92 e 93, fazem duas décadas, e o Palmeiras ganha duas vezes com o treinador português, o Abel Ferreira, que já faz a sua história, mas não deve continuar no Parque Atlético. Fez uma entrevista em tom de despedida, vamos ver o que vai acontecer. Hoje, no final do programa, a gente mostra toda a campanha vitoriosa do Alviverde de Parque Antártica, agora a Alianz Parque. Áfia na Europa conta pra você tudo o que rolou no velho continente, começando pela terrinha e a repercussão negativa do jogo entre Belenenses e Benfica. Parte da delegação do Belenenses contraiu o coronavírus, e o time ficou impossibilitado de ter até 11 jogadores dentro de campo. Entrou com 9 jogadores, 2 goleiros e perdeu de 7 a 0, tendo que sair de campo, quando um dos seus atletas se lesionou e o time não tinha o número mínimo pra continuar na competição. Isso pegou muito mal, a Federação Portuguesa não foi bem, poderia ter transferido o jogo, o Benfica não se opôs, o Belenenses também, e isso envergonha um pouco. Esse campeonato tá tão bom na terrinha. Em contrapartida, o Porto venceu o Guimarães por 2 a 1, Dias e Evanilson fizeram os gols, e o Sport e o Tondela 2 a 0, com gols de Paulinho e também de Sarabia. O português ficou assim. Em primeiro lugar, o Porto com 32 pontos, segundo, com o mesmo número de pontos, o Sport, em terceiro, o Benfica com 31, e quarto, o Estoril, que faz ótima campanha, com 20. Vamos ao Campeonato Espanhol, e os três grandes venceram. Real Madrid venceu por 2 a 1, Sevilla no grande jogo da rodada. Vinícius Júnior fez um golaço, golaço, aço, aço. E o Real assumiu a liderança. O Barcelona saiu de casa e venceu o Vigia Real por 3 a 1. Felipe Coutinho entrou muito bem no jogo, sofreu um perte e fez, converteu. Espero que ele volte a jogar, porque é um grande jogador e merece um posicionamento melhor entre as grandes estrelas do futebol mundial. Quem ganhou também fora de casa foi o Atlético de Madrid, venceu o Cádiz por 4 a 1. Grande vitória do time do Simeone. Vamos à tabela do Espanhol, em primeiro o Real Madrid com 33, em segundo o Atlético de Madrid com 29, em terceiro o Real Sociedad, que escorregou na rodada também com 29, em quarto o Sevilla com 28, o Barcelona ganha duas posições, vem a sétimo lugar e tem 23 pontos. Agora vamos falar do italiano e o estádio São Paolo, que agora não chama mais São Paolo, chama estádio Diego Armando Maradona, inaugurou a grande estátua do camisa 10 do PIB argentino. E o Napoli foi para cima e venceu a Lásio por 4 a 0, assumiu a liderança total, já que o Milan perdeu em casa para o Sassuolo 3 a 1. A Inter saiu de casa e venceu, o campeonato italiano ficou assim. Em primeiro lugar o Napoli isolado com 35, o Milan em segundo com 33, a Inter tem 31, o Atalanta tem 28, a Atalanta venceu a Juve em Turim por 1 a 0. Vamos falar também do inglês, tivemos clássico Chelsea e United. O Chelsea dominou o jogo inteiro, chutou 29 bolas a gol, o Manchester United apenas 13, porém o resultado foi o empate 1 a 1, o Sancho fez para o United e o nosso Jorginho abriu o marcador para o Chelsea de pênalti. Nos outros jogos da rodada o Liverpool goleou por 4 a 0 e o City venceu o West Ham em jogo muito importante para a tabela de classificação que eu conto para você agora. Em primeiro lugar o Chelsea se mantém com 30 pontos, em segundo lugar o City tem 29, em terceiro o Liverpool com 28 e em quarto o West Ham com 23. Vamos falar do francês e o PSG saiu de casa e de virada venceu por 3 a 1 o Saint-Étienne, com dois gols do Marquinhos e um no Di Maria. Mas a situação desagradável do jogo foi a lesão do Neymar, que tomou um carrinho por trás e torceu ao perno. Agora vamos ver quanto tempo vai levar o craque brasileiro na sua recuperação. O Neymar já foi às redes sociais, disse que vai se empenhar bastante para voltar mais forte ainda. O Olympique de Marseille venceu, o Nice perdeu e o Rennes, que é o vice-líder, venceu também fora de casa. Vamos à tabela do francês, que tem o PSG com 40 pontos em primeiro, o Rennes em segundo com 28, o Nice em terceiro com 26 e o Olympique do Sampaoli em quarto com 26 também. A cinco da bola, vou contar para você as queitinhas do futebol. E o Renato Gaúcho, que era tido por muitos como o melhor treinador do futebol brasileiro, chegou no Flamengo com tudo, só goleadas, um bom trabalho inicial do Renato, mas agora caiu em desgraça, tanto com a torcida quanto com a diretoria, com toda a nação rubro-negra. Perdeu o título da Libertadores, mas também teve aquela situação da leitura labial do assistente no jogo contra o Grêmio. Agora resta saber, será que o Renato vai ser demitido agora, chegando no Rio, nesta segunda-feira? ou se vai dirigir a equipe até a final do Brasileirão e será demitido? A certeza é que o Renato não fica no Flamengo. E aí, nós vamos falar sobre a segunda quentinha, que tem muito a ver com isso. Se o Renato não fica no Flamengo, o Abel Ferreira também deu uma entrevista ontem em tom de despedida. A família está falando mais alto para o Abel e o Abel deve voltar a Portugal. Vamos fazer um exercício de memória? Abel voltando para Portugal, Renato Gaúcho demitido no Flamengo, Jorge Jesus, sonho de consumo da torcida e da diretoria flamenguista, podemos ter aí um triângulo virtuoso. Renato Gaúcho fora do Flamengo, JJ assume o Flamengo e Abel Ferreira assume o Benfica. Será? Pensa e comenta comigo se não tem lógica isso. Vamos para a terceira. E o Milan, e muito depois da derrota de ontem, reforçou que quer Renato Sanches, o português, acha que falta um jogador como ele para tornar a equipe mais regular. O Renato Sanches falta para qualquer time do futebol mundial. É um jogadoraço. Mas acho que o Milan vai com tudo para cima e pode contratar, sim, no final da temporada, esse craque português. Vamos à quarta. E a quarta é sobre o Arthur Cabral, o Barcelona que perdeu com o Agüero, daquela forma que vocês já sabem, com o Agüero teve que se aposentar, problemas cardíacos, agora está atrás do craque brasileiro que tem feito sucesso em muitos, muitos gols. A oferta para a equipe suíça é de 15 milhões de euros em três parcelas de 5. Só que o time suíço não quer, não. Quer 15 milhões à vista. Acredito que possa sair negócio. Até porque o Barcelona tem carência na frente desde a saída de Luizito Soares. Vamos à última quentinha da semana? E o Haaland pode ser o reforço do Real Madrid. Saída precoce do Borussia da Champions League animou os dirigentes do Real Madrid. Porém, o Haaland tem muitas exigências. A primeira delas, quer ganhar a mesma coisa que o Benzema. A segunda delas, exige um número mínimo de jogos. E a terceira vai custar entre 75 e 100 milhões de euros para os cofres do Real. A favor, Mbappé, que é amigo, conversando para se formar um grande time para ganhar tudo. Vamos ver o que vai acontecer na janela de transferência europeia. E antes de mostrar para você toda a campanha vitoriosa do Palmeiras no título inédito da Libertadores da América, eu quero fazer um convite especial. Sexta-feira começa o primeiro capítulo do Estrelas da Copa Áfia Pernambuco 2021 com Ivan e também Geraldão. Você não pode perder. Semana que vem também lançaremos o programa solo O Crack Áfia. Uma ótima semana. Fique com Deus e até lá. 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 Fique com Deus e até lá.